E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies. Estou aqui com o Yashine M80 e vou fazer o voo outdoor. Eu já fiz o vídeo de unboxing e vocês podem conferir aí e ver como ele vem completão. É um mini drone FPV, um Tiny Up. Ele vem com câmera já, que transmite vídeo em 5.8. É muito bom, né? Dá pra usar com óculos FPV, dá pra usar com tela, que tem receptor 5.8. Então isso é muito legal. Já é profissional, né? Porque não é transmissão por Wi-Fi e sim 5.8. Então é muito bom pra treinar aí dentro de casa, fora de casa. E vamos ver como ele se comporta. Se você quiser adquirir um igualzinho, o link está aqui embaixo na descrição. Clique aí e aproveite o melhor preço na banggood.com. Eu quero ver como ele vai se comportar nesse vento aqui, porque, gente, tá ventando. Vamos lá então? Demorou. Bom, pessoal, já está posicionado ali. Esse Hzinho, o heliponto, o drone ponto, sei lá, você chama como você quiser aí. Você encontra também no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. É muito bom, né? Olha pra você ver. Gramado aqui, ó. Isso ajuda muito. Você encontra o melhor preço na banggood.com. O legal desse drone, pessoal, que ele tem o modo de voo estabilizado e também o modo de voo acro. Eu vou decolar no estabilizado. Mas antes eu vou testar uma função bem legal pra vocês aqui. Olha só, vamos supor que você está voando e ele cai assim, ó. De ponta cabeça. Aí, pô, você tem que levantar e ir lá levantar o drone. Esse aqui não, ó. Você clica nessa teca aqui, ó. Ele desvira automaticamente. Muito legal, né? Olha de novo. Caiu. O pessoal chama de função tartaruga. Olha aí. Clica no botão, ó. Ah, que show. Então vamos decolar no modo estabilizado. Vai brigar pra caramba com o vento, porque está ventando bastante. Olha como ele fica inclinado, ó. Olha aí. Mas é valente, ó. O vento não empurra ele, não. Claro, se você deixar de dar comando, ele vai embora. Mas, se você der comando, ele briga com o vento tranquilamente. Aí, muito bom, ó. Modo estabilizado. É fortinho, viu? É rápido, ó. Ó. Vamos brigar com o vento. Show. No modo óculos, será que eu vou me dar bem? Aí, vem que vem, ó. Infelizmente, o meu óculos FPV não tem DVR. Aí, não dá pra registrar o vídeo da câmera pra você. Porque ele também não tem o cartão LCD, né? Não tem entrada pra cartão micro SD, quero dizer. Pra gravar o vídeo da câmera. Mas, vou instalar um DVR no meu Eashine EV900, né? Eashine EV900. E, eu mostro pra vocês depois aí. Pra mudar pro modo acro, é só clicar aqui, ó. Só que aí, ele fica igual um helicóptero, gente. Entendeu? Ó, se você der comando, ele fica inclinado, ó. Se você não der o comando ao contrário, ele não volta. Né? Então, fica como se fosse um L mesmo, ó. Olha só. Ele fica travado numa posição só. É muito estranho. Só que ele não responde tão rápido como o L. Aí, por isso que eu tô meio cambaleando com ele assim, ó. Então, é isso aí, pessoal. Vou mostrar alguns detalhes pra vocês aqui, ó. Olha só. Aqui em cima, existem dois botõezinhos, ó. Esse aqui quase não usa. É pra inverter a câmera. Quando eu clico aqui, a câmera inverte. Agora, aqui usa bastante. É pra você mudar os canais, né? Mudar as frequências e procurar qual melhor funciona aí. É melhor ele atende, dependendo do ambiente, do lugar e tudo mais. Eu só achei estranho que não dá pra ver qual frequência tá, né? Geralmente, essas microcâmeras têm alguns ledzinhos, né? Que dependendo da posição que tá o led, a gente vê qual canal que tá e qual a banda que tá. Se tá na A, na B, na C, na D. Aqui não dá pra ver nada. E eu não vi uma maneira de visualizar isso, não. Já perdi uma hélice, né? Na grama. Não consegui achar. Já vou pedir uma reserva aí pra eu poder testar o FPV, treinar o FPV, né? Porque eu não manjo muito, não. Olha só. Infelizmente, não tem DVR. Mas eu liguei o óculos aqui mesmo assim pra vocês verem. Esse é o Yashine EV900, né? Olha que legal. Conforme movimenta o drone, movimenta o vídeo lá dentro. Certo? Então, se você quiser adquirir aí o drone e o óculos, eu vou deixar o link na descrição. Você pode clicar e aproveitar o melhor preço na banggood.com. Já fiz o unboxing desse óculos também. Você pode ver aí no canal que é um óculos muito completão, muito bom mesmo. A única coisa que faltou foi o DVR. Mas eu vou dar um jeito de instalar o DVR externo aí pra gravar a tela pra vocês. Certo? Então, clique nos links. Vou deixar aqui embaixo na descrição e você vai aproveitar o melhor preço na banggood.com. Vou deixar um cupom de desconto pra vocês também. Ok? Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, inscreva-se nos canais parceiros e também participe do nosso grupo no Telegram. Os links estão todos na descrição aí. Valeu, pessoal! Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!